Boa tarde pessoal Acabei de sair do Alecrim, era pra ter começado a A filmar por lá, mas não deu Indo pra Nova Parnamirim Hoje sábado, o Alecrim está lotado ali Lotado mesmo o Alecrim Aqui eu tenho que ir em frente, não posso entrar à esquerda Só lá na frente Aqui em frente é a Bernardo Vieira Avenida Bernardo Vieira Lá na frente eu faço o retorno Vamos pra BX-101 aqui Avenida São José Avenida São José Colégio Nestor Lima Acabou de passar por ele aqui do lado esquerdo Como eu já tinha comentado Já voltou o trânsito aqui na tal Todo mundo na rua Voltou algumas Acho que voltou todas as escolas também Escola particular Certeza Já terem voltado Então voltou aquele trânsito de antigamente Tudo Congestionamento Tudo Tudo isso Todo mundo na rua Trabalhando Ganhando seu dinheiro Buscando seu pão de cada dia Avenida São José Ela é uma rua paralela a Prudente Moraes Que fica aqui do meu lado esquerdo Essa próxima aqui é a Nascimento de Castro Aqui é o Nascimento de Castro Que a gente acabou de passar por ela Quer a gente acabou de passar por ela E aí Aqui é o Nascimento de Castro Que é o Nascimento de Castro Precisei vir aqui no Alecrim de última hora Cheguei a 11 e pouco Tive a sorte de Achar um estacionamento na rua Já estava procurando estacionamento pago Fazer o retorno Aqui Vai sair já na BR-101 lá na frente Pegando aqui a direita Aqui na Antônio Basílio Já saí lá na BR-101 Já facilita Pega uma reta e vai embora São José com Antônio Basílio Hoje dia 12 Dia 12 dos 6 Rio Natal Rio Grande do Norte Companhia do Pelo Depilação Estamos passando pela Prudente de Moraes Avenida Prudente de Moraes Aqui do lado direito Restaurante Mangai Muito bom Mangai O primeiro dele foi em João Pessoa João Pessoa, Natal Depois Brasília Passando pela Romualdo Garubão Agora vamos chegar na Senador Salgado Filho Na sequência BR-101 Agora vou pegar a direita Essa aí já é Salgado Filho Que para o lado esquerdo Indo para o lado esquerdo Vai sair na sequência A Prudente Moraes É a Hermes da Fonseca Aí vindo de lá Da esquerda para a direita Hermes da Fonseca Senador Salgado Filho IBR-101 Então aqui é Senador Salgado Filho Um pouquinho mais na frente Já é BR-101 A sequência Então essa reta aqui Da entrada de Natal Tem três nomes Inicia-se com a BR-101 Senador Salgado Filho E depois Hermes da Fonseca Aqui já é BR-101 Musicalização eletrônica de 80 O pardalzinho aqui na frente Passar a 80 João Pessoa 169 Recife 278 E acho que Maceió 497 Do lado esquerdo aqui A Universidade Federal do Estado Do lado direito vai ter o Natal Shopping Do lado esquerdo via direta Natal Shopping Primeiro shopping de Natal mesmo Shopping grande Carrefour aqui também Do lado direito Eu já filmei lá de cima Ali do alto ali Do estacionamento do Carrefour Se vê adulto aí em cima Essa ponte Ou elevado Do lado esquerdo vai pra Ponta Negra Tem que pegar a direita ali atrás Fazer a curva pra ir pro lado esquerdo Lá pra Ponta Negra Praia de Ponta Negra BR-101 Base aérea 10 km A velocidade aqui é pra ser 80 Lógico que tem gente que anda mais rápido Samis Clube Lado direito Atacado mineiro Atacado mineiro Mineirão Pegar essa faixa aqui do meio Vou pegar essa faixa aqui do meio Vai meu amigo Valeu Valeu Eu também tenho que pegar a faixa do meio Porque eu vou entrar à direita Ali na frente O cara deixou pra entrar à direita Já justamente Onde ele ia entrar Sabe que vai entrar à direita Já faz isso lá atrás Deixa pra fazer em cima Do Da entrada A não ser que resolveu de última hora Resolveu de última hora Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Vamos lá Tem que entrar aqui à direita Pra fazer o contorno ali à esquerda Retorno natal Nova Pernamirim Vamos entrar aqui na Maria Dolores Costas Maria Dolores Costa E a sequência é a Maria Lacerda Montenegro Leroy Merlin Aqui do lado direito Essa hora começa a ter aqui um Um pouquinho de trânsito O pessoal voltando pra casa Quem trabalha até meio dia Já começa a ter um trânsito Que tem um sinal três tempos aqui na frente Sinal três tempos demora um pouco mais Do que os outros Tchau 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 A gente faz esquerda direita Já é Maria Lacerda Montenegro Tchau 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 Ponto Ponto Maria Lacerda Montenegro Nova Pernamirim Vou ficar aqui no Shopping Reis Magos Não, é um shopping grande, um shopping pequeno, algumas lojas aqui O bom é que ele não cobra estacionamento Todo lugar hoje cobra estacionamento, até porque tem aqueles espertos que vai para um outro lugar Deixa o carro no shopping e sai, né? E aí esses espertalhões Tem um supermercado ali que era perto de uma universidade Todo mundo ia para a universidade e deixava o carro no supermercado Nunca tinha estacionamento Colocaram lá um estacionamento para ser pago Começou a aparecer Vaga no supermercado Um monte de aluno, tudo indo para a sala de aula Deixando o carro no supermercado Voltou lá um estacionamento Comprou, não paga, traz a nota Tem a hora de entrada, a hora de saída Resolveu o problema Pronto Cheguei galera Um abraço aí a todos vocês Gostou do vídeo, deixa o like Compartilha e indica aí para os amigos Beleza? Um abraço a todos Bom dia Um abraço a todos vocês Obrigado.